E sexta-feira tá aí, tem gente curtindo o recesso de feriado, mas quem trabalhou o dia todo, que é o nosso caso, também precisa relaxar, se divertir um pouco. E aí entro para na TV com uma sugestão que, olha, eu diria que é imperdível. Imperdível, Francine. É o Show da Paz, marcado para hoje à noite em Foz e vai ser embalado com vozes aqui da fronteira. O músico Plínio de Oliveira reuniu um grupo de crianças e adolescentes, então vai ter coral, orquestra e o que mais, Ronaldo? Olha, Francine Gruber, o Plínio de Oliveira, ele é um cantor e compositor bastante conhecido na capital paranaense, é um artista independente, sozinho, sem gravadora nenhuma, já vendeu mais de 100 mil cópias. Ele também é o criador do chamado Show da Paz, uma turnê de apresentações que começou em Curitiba, já circulou por várias cidades do interior paranaense, inclusive no norte do Brasil e no interior de São Paulo. Aqui em Foz do Iguaçu, ele fará uma apresentação hoje à noite com uma participação especial de 40 crianças aqui da cidade que formam o Coral da Paz. Plínio, como que foi esse trabalho com as crianças aqui, as crianças iguaçuenses? Um trabalho fácil porque são crianças apaixonadas por música e elas já vêm de famílias que gostam de música, então elas já chegaram afinadas, entusiasmadas. Eu fiz a seleção, o primeiro ensaio com eles, depois a regente ficou trabalhando e hoje eu vou reencontrar. E quanto tempo de ensaio, mais ou menos? Nós trabalhamos seis semanas com essas crianças, suficiente para preparar. E hoje elas apresentaram quantas músicas? O show todo são 24 músicas, elas cantam oito músicas, o último terço do show é com elas. Você falou o show todo, ou seja, tem muito mais do que além do Coral das Crianças, né? O que mais que vocês vão apresentar para o público? As crianças fazem uma participação especial e o público aqui de Foz do Iguaçu vai poder conhecer, por exemplo, Lula Barbosa, que é um grande compositor brasileiro, vai fazer uma participação especial com a gente, um grande violinista dinamarquês chamado Atri Lenderson, sou eu, a Orquestra da Paz, tem bailarinos, ele é um show bastante envolvente, a cada momento acontece uma surpresa e ele é focado na emoção, no encantamento. Quem assiste o show se encanta com a música e depois o gran finale com as crianças. E é claro que o público, o telespectador do Paraná TV quer ver você adiantando um pouco o que vai ter hoje à noite na apresentação. O que você pode tocar aí pra gente? A canção, que é a canção que as crianças mais gostam de cantar, ela se chama Sou da Paz, um trechinho, diz assim, ó... Eu sou de São Salvador, sou do Rio do interior, sou da Foz do Iguaçu, Pantanal, sou marinheiro do amor, Companheiro do sol, companheiro do sol, brasileiro eu sou, sou da paz. Tá certo. Essa é uma das suas composições próprias, né? Isso, é uma canção que já tem muitos anos, é uma das canções que nos shows as pessoas curtem muito, as crianças adoram. Tá certo. E tem Foz do Iguaçu na letra, né? Eu comprei essa música em 1994, esperando um dia vir fazer um show em Foz do Iguaçu. Tá certo. Muito obrigado, participação de Plínio Oliveira aqui no Paraná TV. Lembrando então, o Show da Paz começa hoje, às 9 horas da noite, aqui na ONU Music Hall. E hoje a gente vai ter uma apresentação muito especial aqui, que pra pagar não precisa pagar nada. Basta trazer um quilo de alimento não perecível, que você já vai poder acompanhar toda essa apresentação belíssima. Voltamos ao estúdio. Gruber, Francine. Obrigado, Ronaldo, por trazer música boa aqui no Paraná TV, né? E ainda o pessoal pode conferir, levando um quilo de alimento não perecível e ainda vai ajudar... É, muito e pouco pra curtir música boa, né? Vai ajudar muita gente também.